Acima de tudo, eu queria parabenizar novamente, porque eu saio daqui e sentirei mais um piano nas minhas costas. Pelo fato de que enxergar um projeto como esse, tão fantástico, tão mobilizador, que está levando a comunidade a acreditar que pode fazer mudança, que eu acho que é uma bandeira fantástica, a comunidade acreditar que pode fazer mudança, que está empoderada pela mudança. Isso é que é uma lição fantástica. Eu queria me resumir apenas a fazer esse comentário. Passar aqui a pergunta para o João Ricardo Moderno, que se inscreveu para fazê-la. Tem um microfone aí. Enquanto ele pega comentário rápido para ti, eu gostei do piano aqui e anotei. É um truque, e por isso eu estou tão feliz com os mais jovens aí, tão assim guloso de ver o Brasil emergindo. Há muitos anos atrás, até era o Maxud, porque a gente vem tentando. Eu me lembro bem que era 1983, e eu fiz um comentário, há uma pergunta, dizendo isso. Há poucos países do mundo terão no futuro próximo, não saber que o próximo era tão longinho, com a capacidade de surpreender. Um deles é a União Soviética, que ainda existia. Conhecem ela? Não. Já não tem mais, não é? Um deles é a União Soviética. Outro é o Brasil. E por quê? Porque são países que trabalham fora da fronteira eficiente, mas não pouco, muito. Só esses surpreendem. França não vai para surpreender muito, embora a Inglaterra, com o Thatcher, naquele momento, nos seus 83, estava surpreendendo algo. Mas o Brasil tem uma capacidade imensa de surpreender, muito mais do que qualquer dessas administrações em curso. E você perguntava esse governo, mas que governo? É o próximo já, que nos interessa. O que está acabando, já fez o que tinha que fazer. A nossa agenda de 2010 é chamar aqui, cada candidato, dizer, você vai fazer isso ou não vai? E nós sabemos o que fazer. Não sei se você sabe, mas nós sabemos. Você que talvez não saiba. Primeiro grupo de jovens que emparedar estes caras, que querem se habilitar a inquilinos em Brasília, sem ter o direito, talvez, adquirido realmente, por uso campeão de conhecimento, de estar lá, porque são os líderes, supostamente, é os que mais sabem. Que é a usurpação que ocorre recentemente, não vou fazer pré-julgamento, no campo, às vezes, da escolha do judiciário, que temos aí nas nossas barbas. É difícil que alguém que tenha fracassado duas vezes em concurso público, não sei o que, não sei o que lá, mas vá surgir pela experiência como um ar, um arce. E a meritocracia, de certa forma, tem que ser respeitada. Primeiro é primeiro, segundo é segundo, inclusive no futebol, no jogo do bicho também, em todos os lugares. Por quê? Não é porque você vai dar a glória para o primeiro, mas é porque existe a ordem. E, portanto, eu diria que a história do piano é interessante, no sentido de que muitos pianos nós podemos tirar da nossa cabeça nos próximos anos, se identificarmos, onde o Brasil pode, com pequenos truques, movimentos simples, relativamente baratos, fazer muito. Seja na área da infraestrutura urbana, seja na área da reforma tributária. Agora mesmo, reduzir o IPI, por quê? Por que não acaba de reduzir? Por que somos o único país do mundo que tributa como fato gerador produto industrializado pelo único e simples fato de industrializar, não é de lucrar? Já pensaram sobre isso? Que absurdo, que aberração, que jabuticaba, e não gosto de falar isso porque a jabuticaba é muito gostosa, não merece o cotejo. Portanto, eu acho que há pianos e isso é mal e é muito bom porque se afastarmos os pianos, como a União Soviética, avançaremos mais rápido, seremos mais competitivos em relativamente menos tempo. O IPI é a penalização da competência. Exatamente. E aí Tchau, tchau.